E aí E aí E aí E aí E aí Aoba Boa tarde Pessoal também beleza como Vocês estão E salve Salve galera do YouTube que tá assistindo a live Através de vídeo aqui no YouTube beleza Partimos Tentando aqui uma livezinha de Forza Motorsport beleza E vamos lá Lembrando que A configuração que tá atualmente Foi a placa de vídeo que definiu E vamos lá Eu não mexi nos gráficos Espero que Rode bem o PC No S's de alta velocidade de Hakone Abrace o interior das duas curvas Mas fique longe do meio fio vermelho e branco que pode incomodar o carro E aqui 15 voltas Por aqui 7 voltas Pneus mediums Moles Pneus mediums Vamos ver se eu consigo jogar 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 Caramba Vamos ver se eu consigo jogar 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 Galera, bora ajudar Vamos ver se eu consigo jogar 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 A penalidade total de tempo Foi de meio segundo Por que meio segundo? Não fiz nada? Vamos ver se eu cheguei Vamos ver se eu consigo jogar Vamos ver se eu consigo chegar Vamos ver se eu inchieDireput Vamos ver... Vamos ver se eu quiser Vamos ver se eu kunnen chegar Vamos ver se eu souhted Vamos ver se eu身 A finalidade total de tempo foi de um segundo. Não, eu vou começar isso aqui de novo. Tudo de sacanagem. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. A finalidade total de tempo foi de um segundo. O que é isso? 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 Por lá. Existem inúmeras armadilhas de cascalho, como na maioria das faixas, mas a diferença aqui é que elas são enormes, profundas e, na maioria das vezes, úmidas. Então pode ser uma passagem só de ida, sem volta para terminar a corrida. Então, não vamos terminar o nosso dia assim. Vamos embora. Estou achando que aqui é problema. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Caramba, não consigo virar, acelerei muito. Caramba, não consigo. Caramba, não consigo. Caramba, não consigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sai sujão. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Opa Malaca tudo bem E aí 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 O comando de voz tá baixo, véi Deixa, peraí, se eu só confer... Vou ver porque tá baixo o volume É, não é pra tá baixo, tá numa altura Ah, tava baixo pra mim Beleza Só tava baixo pra mim Boa live aí, brigadão Terminamos em P2 Tamo junto Tcham, tô, 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 tô Nos últimos 20 anos, os principais fabricantes da Itália, Alemanha e Inglaterra produziram cupês de desempenho premium que possuem uma combinação excitante de potência, manuseio e elegância discreta. Destinados a motoristas sérios que amam a excelência mecânica, lindas linhas de carroceria e uma longa estrada sinuosa. Funcionais e confortáveis para viagens descontraídas. Potência de sobra para dias de pista agressivos. E quando levados ao próximo nível, esses carros se transformam em armas emocionantes que podem ser usadas por um piloto habilidoso para dominar a competição. Vamos lá. Eu vou de Porsche. Corro que veio com ele. 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 A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força G devido a descidas e curvas fechadas que exigem frenagem mínima e velocidade consistente. A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força. A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força. A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força. A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força. A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força. A Cataluña é notória por mudanças direcionais de alta força. Nossa, mesmo com o traçado eu erro, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vai que beleza, hein? Tchau. 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 Vamos lá. Será? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eu senti um pouquinho. Tchau. 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 É, do alto não aguenta não. Tchau. Tchau. O que está acontecendo com a corte? ftersão no médio. Mas não muda nada Só muda aqui no alto da lag e no médio não Não muda nada É, acho que eu mexi demais É, mexi demais Isso que dá, mexi demais É que o Rei Tracer só vai ter o médio E aí 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 É, eu estraguei o jogo Isso deve ficar funcionando demais E aí 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 Abertura Abertura Opa! E ano, carai! Tchau, tchau. 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 E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O amigo fica mais fluido com o FPS não mostrando. O fundo é o LSS desativado. 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 E se tiver uma 3070 e quiser copiar a minha configuração, no modo básico é esse aqui, beleza? E no modo avançado é esse aqui. Beleza, vai pausando o vídeo aí e copiando, beleza? Comigo deu certo. Mais uma volta. E no modo avançado é o LSS desativado. 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 Para mim não está? Para mim não está? Oxi! Estou vendo aqui que está normal. E no modo avançado é o LSS desativado. Forza Motorsport. Forza Motorsport mais atual. Forza Motorsport mais atual. Forza Motorsport. Muito bem. P1. Eu estou fazendo a campanha, né? Estou fazendo a campanha bem filézinha aqui. Campanando com o Porsche. Opa, liberou o aerofólio, que legal. Também uma linha de transmissão. Beleza. Cadê a McLarecena? Eu não sei se vai ter aqui não, viu? Dá uma olhada aí. E que dá uma olhada depois que eu for fazer... Alguma coisa corrida, né? Tipo, agora não dá. Hum, devia ir vestir em pneu. É, na próxima eu mexo aqui. Eu sou novato no jogo ainda. Não tenho muita coisa liberado. Eu sei que o jogo já lançou, mas... Lançou faz um... Um pouco de tempo já, mas... E eu... Agora que eu estou conseguindo jogar para valer, sabe? O jogo estava mal otimizado para caramba. Ainda está ainda, né? Mas eu consegui configurar o jogo certinho agora... Para me jogar sem o jogo... Estar feio. Mudou muito desde 1957. Com tantas mudanças rápidas e dramáticas de elevação, mantenha sempre os olhos focados na pista para planejar o próximo movimento. Por enquanto eu tenho que correr com o que eu tenho aqui, né? Ou seja, essa Porsche aqui. É Porsche? Não sei. Ué? Acabou a bateria. Não? Só? Na verdade, só... E daí dele? O meu controle de nada é extremo curto. Não mudou muito desde 1957. Com tantas mudanças rápidas e dramáticas de elevação, mantenha sempre os olhos focados na pista para planejar o próximo movimento. Eu não lembro qual Porsche é essa aqui, não. É uma... Cadê? Julio Games? O que é que é isso, cara? Julio Nunes? O que é isso, cara? Julio Nunes? O que é isso, cara? É uma P... mil... Não. 911. É? Mas eu não sei. Não é 991, não. Não. O Virginia International Raceway não mudou muito desde 1957. É um excelente carro, viu? Infelizmente que eu não estou com um pneu adequado para correr essa corrida aqui, não. Vou escorregar muito. É, vou ter que sair para poder trocar o pneu. E eu vou jogar o Arzone quando for jogar, me avisa. Beleza. Tamo junto. 3 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa, vai cantar mal assim lá longe Hum, esqueci de mexer com combustível E com um pneu Nossa, 11 voltas, velho 11 voltas, não 11, eu vou te dar 11 voltas Não, não, não Não, não, não Caramba, a reina tem ali Não A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. Mais uma, termine com tudo. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. A finalidade total de tempo foi de 3 segundos. A finalidade total de tempo foi de 2 segundos. O que é isso? 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 O que é isso?